E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, falando sobre uma carta, a segunda carta que Volkmar enviou aos familiares através de Chico Xavier. Uma segunda carta na qual ela se refere às cirurgias plásticas realizadas no mundo espiritual. Olha, está aqui no livro Somos Seis, doutor Inácio transcreve o trecho, mas nós vamos recorrer aqui à fonte, ao livro Somos Seis. Olha o que ela diz. Vejamos a repercussão que determinados acidentes, determinados acontecimentos podem ter e têm no perispírito. É preciso haver atravessado a existência terrestre, quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte. Alguns espíritos, vamos dizer, escapam a essas consequências, saem ilesos de determinadas consequências. Então está aqui, psicografia de Chico Xavier. Para que nós possamos entender melhor a natureza do corpo espiritual, entendermos melhor a vida além da morte, que, infelizmente, alguns adeptos do Espiritismo ainda consideram de maneira fantasiosa, de maneira mágica, como se a vida além da morte fosse uma fantasia. Vejamos, muitos espíritos foram queimados, desencarnaram por queimaduras graves no Joelma. E Volkmar conta, através de Chico Xavier, que eles submeteram em hospitais especializados do mundo espiritual, com médicos, eles submeteram a intervenções cirúrgicas realizadas diretamente no perispírito. Ela acrescenta, a morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. É o que nosso caro doutor Inácio não se cansa de dizer em suas obras. A morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. E nós mesmos, conforme os sentimentos e ideias que carregamos, operamos mecanicamente em nós o registro de emoções e pensamentos que se estampam em nossa forma nova, quer dizer, no perispírito. E isso de modo inevitável, desde que ainda não tenhamos a precisa educação da vida íntima, a fim de comandar com segurança os novos estados de espírito. Então, este é o primeiro registro que nós gostaríamos de fazer. E vamos fazer aqui agora um segundo registro, que está neste livro, estamos no além, também da psicografia de Chico Xavier, editado pelo ID de Araras e organizado pelo doutor Hércio Arantes, que inclusive desencarnou recentemente, nosso grande amigo, amigo de Chico Xavier. Ele organizou este livro, Estamos no Além. E neste livro, há uma mensagem muito interessante, uma mensagem de uma garota de nove anos de idade. Ela desencarnou vítima de leucemia. E ela fala que recebeu uma transfusão de sangue no mundo espiritual. Recebeu uma transfusão de sangue e se curou da leucemia. Portanto, determinadas formas de tumores malignos são tratados e curados no mundo espiritual. O que nos leva a deduzir que nem todas as doenças ainda são curáveis, mesmo no plano espiritual. A mensagem está aqui no livro Estamos no Além, que é uma coletânea de mensagens desta garota que escreve para sua avó, dona Julieta, Sandra Regina Muniz. Ela diz assim, Querida vovó Julieta, abençoe-me. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Vejamos. Trata-se de uma página da lavra de Chico Xavier, que não vamos questionar. Quem ousaria questionar? Uma página mediúnica da lavra do admirável Chico Xavier, com a sua vida dedicada à causa espírita. Ela diz aqui, A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Não sei se você pode compreender isso. Mas é assim mesmo. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui, com a substituição do sangue que é nosso. Ela fala em sangue duas vezes. Não há qualquer equívoco. Ela afirma e reafirma. Como é isso? Eu não sei dizer. Uma garota de nove anos escrevendo. Como também aí em nossa casa, eu nunca soube explicar o que era meu sangue e por que deveria tê-lo em minhas veias. Em seguida, num pequeno parágrafo, ela conta que já havia crescido um tanto no mundo espiritual. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me e saiba também que cresci. Já não era mais uma garota de nove anos, certamente. Já deveria ser uma mocinha, uma adolescente. Isso aconteceu na medida de meu desejo interno, de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. Essa mensagem foi transmitida no Grupo Espírita da Prece, já no Grupo Espírita da Prece, no dia 17 de janeiro de 1981. Em seguida, nós vamos voltar com a questão da cesariana no além. Transcrição e Legendas por Quintena Cresna Tchau.